Um dos pontos em debate para a regulação da mídia audiovisual é a regulamentação do que está previsto no artigo 54 da Constituição. O artigo diz que deputados e senadores não podem ser donos de rádios e televisões. Dos atuais deputados e senadores eleitos, 33 declararam ser proprietários de emissoras de rádio ou TV. Ao todo, 55 concessões estão nas mãos de parlamentares. Fique de olho em www.oebc.com.br barra Regulação da Mídia.